Bom dia, passando uns dias aqui na casa dela pra ver se eu aprendo, né? Porque eu já fiz altas coisas e eu não gravei nada, eu tô começando o vlog agora É, você tem que falar mais assim, é bom dia, gente, eu acordei com o sono Não, amiga, mas é porque de 5 da manhã eu não consigo raciocinar muito não, no máximo eu faço uma cena assim, ó Sério? Eu sou bem alérgica É, eu já percebi Já acordei, outro jeito que a gente tem que ir Eu vou deixar almoçar lá com ela amanhã Eu vou deixar almoçar lá com você Dormi 11 horas, acordei me sentindo cansada, mas eu vou treinar porque eu vou... E passa aqui pra sair isso, assim, sabe? Tá difícil Isso, tá cheirosa, aí a gente se arruma, aí você pode ver ela tá arrumando o que você não grava Tipo assim, passando os seus corretivinhos pra ir treinar Exatamente Eu falei sobre isso no meu, tá? Que eu, tá vendo? Eu já sou muito matraca Mas eu sou a pessoa que me arruma pra treinar porque me faz me sentir menos preguiça Porque se eu me olho na academia toda assim, eu fico aí, não vou fazer nada A gente vai ficar assim o treino inteiro, né? E não demora, tipo, dois minutos pra você me passar um negócio assim Um minuto, é Que é uma coisa que você faz todo dia Eu pego assim, é, sujo meu dedinho na base e coisa Eu passo aqui no corretivo e depois passo um blush porque parece que eu sou... Não é você se maquiar, tipo, vou botar uma máscara pra você ir pra academia É, não bota o treino, né? É tipo assim, vou ficar com cara de viva Viva! Porque a gente acorda em viva pra viver Viva pra viver, exatamente Mia já tá aqui, aí mostre Mia Ela tá aqui já com a minha tia Ai, Titi Já fiz tanta festa pra minha tia que vocês nem imaginam Agora a gente vai tomar o que, amiga? Um super cofre, você vai escolher o sabor que você quiser Quando a gente vai treinar, vamos filmar treinando Claro, sim E aí eu vou lá pra morrer Eu tava vendo isso na casa e ela be mirarei a novidade da casa Vamos ficar fazendo canto Aí, se ainda lá no canto Ela é falsa Você quer ir com o sabor, viu? Bem, a gente aproveita por valer Porque a gente vai ter um novo sorpreita Não, eu não compreendo A nova verão HAVE Que o tipo é a corretivo Eu não, a gente vai ter só aquele sorprego Ela que tá conduzindo o vlog de hoje. A gente tá vendo no meu canal e não vê lá. São hongos diferentes. Hoje eu sou a nossa figura aqui no meu canal. São hongos diferentes. É a mesma cena. Mas quem é filha mais assistindo de dois? Assista no meu também. Deixa o arroba no canal dela. Se vocês querem, vai ter cenas exclusivas no canal dela. Do que não tem no meu, tá? Tá, então eu vou assistir lá. Olha só. Eu não grava no canal dela também. Essa aqui é a tela. Aqui, ó. Deixa eu dar um oi. Tem um oi. Tem todo mundo ali que conhece. Tem alguém ali. Será que ela tá chamando até de afl. Como é que não chama? Quem é? Quem é? Quem é? Eu não conheço, né? É, 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 é. É, 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 é. Ele acha que ele é figurante. Ele acha que ele é figurante. Vocês acham que ele é figurante? Não. Amado, não. Ele fala que é participação, mas ele é pequeno, né? É, é. Eu gosto de estar aqui na área de chuva. Bom dia. Querido, você faz parte, entendeu? As pessoas querem ver vocês dois. Já amei o cheiro. Já amei o cheiro. Já amei o cheiro de cravo. Não, não. É, é, eu usei isso agora e o cheiro de cravo era mesmo. Tem isso aqui, né? Sabe escolar as minhas configurações. Então, por sim, de aconchego. Bom dia. Hoje é brincadeira, gente? Gente. Delícia. Coffee de beijinho. Super coffee. E eu aqui, falando. Super coffee. Bicho, né? A cadeira. Aracaju também é bipolar, igual a Recife, ó. Igualzinho. Igual que nem. Me senti em casa. Gualzinho. Gualzinho. Tais. 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 Agora eu vou fazer o meu O meu unboxing de um item Que tá aqui na Na casa do Lelê Eu acho que há quanto tempo, amiga? Tem um mês Coisas que eu compro na Amazon Se isso aqui é bom, eu não sei Caramelo salgado Não, só não sei se o gosto vai ser bom Mas a gente vai saber juntas A gente vai fazer a zero adição É, zero calorismo Sei lá, amiga, nem lembro Eu comprei essa calda aqui da Mr. Taste Caramelo salgado A cara é boa, né? Chama atenção, o sabor e tal Agora, se é bom Veremos? Eu compro um molho na Amazon Compro várias coisas Compro ketchup, compro biscoito Compro doce de leite Não paga o frete O valor é mais barato Às vezes que comprar em loja presencial Chega muito rápido, pô Acho que se brincar lá em casa Ainda tem chegado demais rápido Eu tenho umas quatro cachinhas Pra chegar Ó, tem 25 calorias e 20 gramas A gente, tipo, colocar em cima de fruta Assim, não fica nem... Nossa, você já põe Não chega nem em 20 gramas, pô Banana Tô ansiosa Pra cheirar Eu comprei Eu comprei pra testar Mas eu tô com medo Porque é muito gostoso de adoção Vamos testar a nossa fruta Não sei não Se é muito bom, não Quer testar? Bota aí Não vou botar não Vou depois estragar tua fruta Tem o gosto de adoção Eu acho que tem um pouco de gosto de adoção Olha, tá bom Testar Com uma mãozinha A reação E é bom Doce de remédio Não Tem um gosto Um pouquinho de mel Só que é bem leve Bem leve Menos doce que mel, né? E também é bom, né? Quando você botar tipo assim Eu acho que com fruta Fica bom com granola Pode ser doce Não é? Eu também achei o mel Mais leve É, eu acho que Eu vou ter problema Eu acho que na salada Vai ficar um molho agridoce bom É, pode ser na salada Na salada você vai fazer com Por exemplo, as frutas Eu vou colocar Como você vai colocar? Abóbora Abóbora E aí Quando a gente colocar o vinagre balsano Que é o mel E fica gostoso também Obrigado Aí pronto A gente Vamos passar quatro dias Testando de várias formas Tá aprovado Não vai conseguir O cardápio Gente, o bom de amizade Difícil, saudável Eu acredito que é a mesma coisa Então o cardápio é parecido Aí o que a gente vai fazer Minha tá fazendo abóbora Não é muito prato E é isso Eu vou fazer o frango em cubos também Ela não tá me fazendo Mas aí eu boto abóbora logo Na cara Fiquei, dá 10 minutos E aí, enquanto isso Eu vou cortar o frango em cubinhos É, eu vou cortar o frango em cubos também É, eu vou cortar o frango em cubos também Gostaria, a gente tem outra Eu tava morrendo Não, não fica Agora eu tô com o papel da noite Gente, você vê que quando o frango Ele era solteiro Ele comprou uma tábua desse tamanho Pra fazer o que ele sabe Claro, porque eu falei Ele, quem que compra uma tábua desse tamanho Eu não sei de minha ágia Eu não sei de absolutamente nada É, eu vou cortar o frango em cubos também Aqui estamos cortando os legumes Ela já temperou o frango Porque eu disse assim Eu não vou dar nenhum pitaco no tempero do frango Porque eu quero experimentar a sua comida Então não faz nenhum sentido Eu dizer o tempero Eu vou se temperar, então Ai, agora eu tô com a responsabilidade do sal 100% A responsabilidade do tempero inteiro, amiga Inclusive dos legumes também vai ser ela Eu só tô ajudando no mise en place aqui, ó Cortando Agora aqui fazer um coisinho Fazer um questionamento Mi não gosta muito de arroz e feijão Mas que não faz questão Eu não como sem arroz e sem feijão Nem a frango Vocês comem qualquer coisa Vamos me julgar nos comentários Que já me julgam um pouco Então, eu quero saber o que vocês preferem Vocês são as pessoas que não conseguem almoçar Sem arroz e feijão Uma vez ou outra Com um negocinho diferente Ou vocês vão na vibe dela Abóbora, batata Porque pra mim eu não consigo Eu tenho o preciso Eu fui criada com arroz e feijão Eu não fui essa pessoa Acho que por isso Mas eu acho que a maioria, amiga, vai dizer que sim Mas vamos ver, né? Porque às vezes a gente queria também Porque a gente quer almoçar um poder diferente É verdade Então a gente quer saber Você aí que tá me dizendo Você prefere arrozinho e feijão raiz Ou você come assim Quero saber Quero saber se sou eu que sou estranha Queremos essa disputa Vamos finalizar aqui que estamos todos com fome E aí depois eu mostro pra vocês Oi, gente Eu tô aqui Despectadora O ossinho da Lele pronto Que foi praticamente ela que fez tudo O negócio que eu fiz foi abóbora Assim que eu botei canela Que é o jeito que eu gosto de comer Esse aqui é o leguminhos Feitos no vapor e refogado Com temperos Ainda tem milho e ervilha Que eu não como nunca Arrozinho Salada Que eu já montei meu prato aqui E franquinho feito na Airfryer Que tá lindíssimo Eu estou ansiosa Pra comer esse frango E aí eu vou montar aqui Um saladão Vai falar no nosso Instagram No Reels Que didícia É besta que não seguir a gente No Instagram, viu Pra ver isso aqui Porque é delicioso Super fácil Os bastidores e bastidores A gente vai gravar a primeira A gente vai postar hoje Inclusive Então quando vocês assistirem Esse vídeo Esse vlog e esse vlog Já vai estar no Instagram Das duas Inclusive deixei o arroba Das duas aqui embaixo Porque não é possível Que vocês não estão seguindo ainda Se não estão Esse aqui é o maior motivo Pra você seguir Me seguir e seguir ela Rapaz Não parece um bolo? Ficou top A gente tá tipo Meu irmão A gente fez uma torta Ficou parecendo massa de bolo mesmo Ficou parecendo, né? Ficou top Pra parar todas as receitas Da gente Ficou Não vou levar Outro cenário Muito conhecido Aqui nesse YouTube Que é o banheiro do Elê Já fizemos várias receitas Durante o dia de hoje Por isso que a gente nem parou Pra conversar muito com vocês E agora a gente tomou um banho Colocou roupinha E vai se arrumar Junto com vocês Aqui nesse cenário Muito conhecido Depois de a primeira parte Do Maquia e Fala No canal da Elê A gente vai continuar aqui E ela abriu uma caixinha De perguntas no Instagram Eu abri Tem várias, né? Era bom você pegar uma Gente, vocês precisam ver Aqui Muita maquiagem Eu já fiz o meu cabelo E ela vai fazer depois Mas basicamente O que foi que eu fiz Foi passei Um hidratante Facial primeiro Aí agora eu passei Você passou o mesmo, né? Passei o da Salve, né? Agora eu tô usando A base da Boca Rosa Você usou qual, amiga? Eu já... Quem me acompanha sabe Tipo, eu não uso base Eu não tenho base Você vê a base Não E aí o que eu faço Eu quase nunca uso Mas quando eu quero Uma coisinha Eu já enche Esse é muito bom Eu adoro É o nível É o nível da minha vida É esse Esse que é uma boa febrada, né? Eu comprei uma vez Pra Cuiabá Porque eu não tinha levado Corretivo Eu parei na farmácia E comprei o corretivo Da BabyLine Fit Me Só que aí eu comprei A cor mais clara Só que a cor mais clara Ela ficou escura pra mim Porque eu sou um pataico Eu sou uma menina Eu sou muito branca, minha gente Eu sou muito branca E aí o corretivo ficou um pouco escuro A ideia do corretivo é iluminar Então ele tem que ficar mais claro do que eu tô na minha pele Então eu até trouxe esse aí da Visela que eu tenho Eu uso ele da Natura Eu gosto muito Eu nunca usei Eu tô usando esse aqui da Visela agora Porque é justamente isso que ela disse Na verdade eu vou passar primeiro O meu favorito Que é da Tracta Eu gosto Já usei muito da Tracta Só que ele tá no fim Aí o que eu vou fazer Esse meu da Visela É muito branco Aí o que eu vou fazer É passar um ponto da Tracta Que é o meu favorito A minha cor é a bege médio Não tá nem saindo Eu preciso comprar outra Mas hoje em dia Eu sou a pessoa que usa maquiagem até o fim Até comprar outra E eu tenho uma de cada assim Não é bater duas de cada Porque as minhas nem acabam e vêm Antes de acabar elas vencem Aí não faz sentido Isso é porque eu fui o mentor dessa pessoa Porque quando Eu era muito viciada em maquiagem Eu sei, eu devia ouvir você falando isso No seu jogo Eu tinha tipo assim Dez bases Quinze corretivos Cinco pós E é o que aconteceu Chegou um momento que venceu tudo de vez Eu era muito compulsiva na verdade Venceu tudo de vez Amiga, eu joguei base da Mac Fora Base da Maybelline E ele fazendo assim Amada Depois daquele dia Não tem fácil Eu olhei assim Eu fiz Por que eu compro tanta coisa Só pra dizer que eu tenho E aí hoje em dia Eu só uso o que é necessário Desde aquele dia eu não compro Só compro quando acaba Então tipo Agora eu sei que o corretivo acabou Aí amanhã eu vou e compro Mas eu fico usando também Outras alternativas Até o máximo que eu posso Porque eu acho que a gente vai passando Pra vibe do menos é mais, né Eu preciso fazer isso com roupa também Que eu confesso que isso é compulsiva Eu não sou Mas eu gostaria de ter mais roupas Mas eu não sou tão... Eu sou Eu acho que eu sou um compra Assim, eu sou compulsiva com roupa Tanto roupa da academia Quanto roupa de jair Eu adoro Eu compro muito Mas assim, falando Eu usei aquele corretivo Que fica um pouco mais escuro Como uma base Tipo, eu boto muito pouquinho E espalho com as pontinhas Sabe, pelo rosto todo Pra ficar mais uniforme Assim Esse meu, se ele fosse um pouquinho mais escuro Eu não posso usar muito Porque ele... Agora que eu tô bronzeada É que não presta Aí o meu pó favorito É esse aqui Da Boca Rosa Esse pó da Boca Rosa Ele é maravilhoso Ele é... É como se fosse um translúcido Mas ele tem uma corzinha Eu amo o da Boca Rosa Ai amiga, eu já usei muitos anos Esse pó da Boca Rosa Eu adoro Eu adoro Eu amava também Só que aí depois que eu descobri As maquiagens da Boca Rosa É, eu nunca usei esse ingrediente Nossa É a melhor linda Então precisa de comprar a base dela Pra ter São perfeitas Tanto é que Como vocês podem ver Eu realmente uso até o final Aí eu usei o da... É Eu usei o pó da Vult O pó solto E aí com o contorno Eu uso esse pó da Vult Também Isso aqui é o pó compacto Da cor mais escura que eles têm E aí eu uso como contorno Eu amo o dolanche Às vezes com a partida Eu também achei na helada Mas eu me sinto com saúde Eu também Eu tô usando esse aqui Que eu ganhei da minha prima Dessa paletinha da Tarte É incrível Ai eu nunca vi essa marca Que lindo Lindíssimo Lindíssimo Aí vem o contorno Que ele... Ele tem um leve brilhinho Mas nem fica brilhoso Vem o dolanche O dolanche Ele é bem pigmentado Mas é lindo E vem o iluminador O iluminador dele é lindo também Você passa... Não Ah eu geralmente não passo É muito profissional Não no dia a dia eu não passo Mas às vezes passa tanto pó Que a bruma devolve Sabe? Um negócio natural no rosto Tá assim hoje Você já tá fazendo aqui óleo É... Já deixa até o rosto Mais refrescado Porque já tem calor aqui É... E tem que ser o casalista Mas é muito bom Aí depois que eu passo a bruma Eu venho com o iluminador Eu já fui gente do tutorial de maquiagem Desse vídeo de maquiagem Eu já amei maquiagem Mas hoje em dia eu não tenho mais paciência Essa é a verdade Essa é a mesma que usa a base em protetor solar Até pra sair hoje em dia A base é paciência não amiga Pra mim maquiar também não Ai sei lá Eu tô muito bom Até porque eu não passo muito tempo na rua É exatamente Tipo você vai passar uma hora se maquiando Você sair jantar Fica uma hora fora pra voltar pra casa É... Mas sabe o que eu acho? É que também mudou muito Antigamente Todo mundo saiu muito revocado Hoje em dia é pelo contrário Até ao menos é mais Quando você vê uma pessoa muito maquiada Você até acha estranho Sabe o que eu gosto de fazer? Às vezes assim Eu faço isso realmente Só quando eu vou sair E eu vou lá É pegar esse iluminador Ah, eu queria entender É da Bruna Tavares Tá tudo quebrado Como vocês podem ver Mesmo maquiado Que eu não compro há muito tempo É, só que eu uso esse iluminador Como sombra Que é da... Acho que é da Maria Maria Esse daqui Que é bem pigmentado Bem pigmentado Da Maria Eu só usei até hoje Eu só usei isso aqui Na internet É, eu enchei Eu não acompanhei assim Ela não Eu acompanhava Eu sabia Eu tinha de anos atrás Mas a Maria Maria Eu só usei até hoje O batom Eu não quero nem fazer isso aqui Vocês sabem, né? Eu só tô passando Porque a gente tá fazendo Arrugos com a gente Então vamos inspirar vocês A fazer É isso aí eu passo É a minha maquiagem assim É isso Eu boto mais A base antes E o iluminador Que é o que eu faço No dia a dia Às vezes eu passo Um delineado É, mas eu tô preguiça Do delineado Nossa Não, eu já não tô É, meu amigo A gente vai dar um banho Só demora a marca Tirar do rosto Que não é só isso Quando eu tô pensando Nossa, não Vai ser um... Eu já usei muito essa Aí depois a minha Favoreta foi essa A que eu comprei Já troquei Mas eu volto pra eles Sempre Sempre Faz muitos anos Que eu não uso essa Eu adoro Inclusive tá acabando A amiga Eu acho que amanhã Eu vou precisar Faz umas compras de make Que vergonchal Tudo tá bom Não, eu também Sabe quando eu comprei Esse rio eu tenho uma Amigo, eu acho que vou ficar Na sua frente Só pra pensar rio A minha Minhas maquiagens Tem mais de um Deixa eu ver Ah, lá não tem A loja de 10 reais Não sei, amiga Se tiver Eu nunca Acurei não Deve ter lá no de mar Tá O meu gloss favorito É esse aqui Da Eu uso um Um lip tint Que não tem nem marca Com certeza ele tá fora da validade Com certeza Absoluta Mas Eu também uso Eu vou usar até acabar Porque ele não vai acabar nunca Esse aqui que a gente sabe Quanto tempo Nossa amiga Eu não tenho muito mais De lá no meio Finge Que tá tudo bem Não vai acontecer nada A amiga Você usa perfume forte Ou você gosta Sair mais de Body Splash Não Eu tenho Um perfume Mais forte Eu gosto de um da Zara Que eu uso há muito tempo Eu tenho Eu tenho O meu importado Desde adolescente Só que ele acabou Eu não comprei de novo Eu não comprei muita coisa Só o leio de vídeo Sabe O meu Eu vou usar esse aqui O Body Splash Eu gosto do dia a dia Mas pra sair de noite assim Eu gosto de usar esse da Zara Ó Você já usou esse? Esse é o que eu falei Não sei não Mas é cheirosa A verdade Eu até comentei em um vlog meu É o cheirinho da minha Adola assim Se eu me ligar Eu uso desde os 13 anos Esse é o Love Spell Que é o bolsinho Eu usava o Gutsk Claro que é mais barato Mas sabe por que? Eu tinha uma tia que morava fora E aí ela sempre trazia pra mim Prontos Quando eu fui pra 10 anos Eu trouxe um stock E aí quando eu fui agora Eu trouxe mais Ele tá acabando Ah é mais barato É Mesmo com o dólar caríssimo Vale mais a ver Já estamos prontas Já fiz o Baby Liss Fiz uma matagem bem básica Muito bem Coloquei esse colarzinho da Ara Então esse stock aqui Ele é da Eu acho que ele é da Louvito Provavelmente é Que a maioria da minha Exocução da Louvito A saia é da C&A Essa saia já é farda Também aqui Não é linda Então eu vou fazer propaganda A minha roupa Que eu tô com a roupa De uma loja 100% resistência De uma empreendedora Mulher Que é minha amiga Que é a oficina Brandy Tanto você Ah quem me acompanha Muito tempo É por isso que tá com calor É exatamente Quem me acompanha Muito tempo Já viu essa roupa Porque foi exatamente A roupa que eu usei Na ceia de Natal Ai foi boa Exatamente O conselho é a calça É a opção da Brandy A minha bolsa é de Natal Essa saia com a blusa verde Olhei quase Estamos natalinhas hoje Vamos até comentar A gente mostra depois Ali no espelho Quem usa verde no Natal Vai virar grávida Não usa verde Ou seja Não é verde Não amiga É azul É verde É azul Amiga é essa calça Essa calça é verde É verde Ele é de água Eu não sei Mas será que eu tô afilando Mamãe aí Você passou de verde? Fazer de verde Só na mesa Mas enfim Ela tá pronta E tô com fome Deu um jeitinho no cabelo Outra cara Meu cabelo tá Uó Uó Sabe que você não gosta do seu cabelo de jeito nenhum? Eu Sou eu Eu hoje Estou assim Então esse bebê A gente me deu uma vidinha Pelo menos Aqui também Bastidão dos bastidores Ela sempre de É quase É marrom né Mas É marrom Eu sempre de rosa Bem menininha Ela sempre vem Eu amo assim Tipo Preto Marrom Eu uso muito Beige Adoro Um pouquinho Bastidores dos bastidores Nada novo Cheguei no restaurante dela Amiga Deve ser assim Bye Leticia Foi aqui o teu fazer do civil Eu sei disso E você vive aqui né Aqui ó Irei comer No flor de sal No famoso Acho que eu nem consegui mostrar Muito meu grupo lá né Mas estou com o que todo Do oficina Brandy Que eu usei no Natal Inclusive Cossé E a calça O tamanco Ele é Da Rena Comprei na Rena E essa bolsinha Eu não me lembro De comprei Foi numa loja online Se eu lembrar Coloquei aqui pra vocês Se não Faz muito tempo E acessórios Ara Já estou aqui né No restaurante Mais conhecido Do blog Lelê E já pedimos a comida Vim fazer xixi Óbvio Porque eu sou muito bijona E agora vou voltar pra lá Pra esperar nossos traços Acho que a gente tem Muita criatividade Assim Eu principalmente né Todo mundo pediu Todo mundo pediu O mesmo prato Mas eles falaram Tão bem desse prato Ele fez uma propaganda Tão grande Ela fez uma propaganda Tão grande É tipo Pelo amor de Deus Você precisa comer Aí eu fiz Não vou pedir né Camarãozinho Também não tem erro né Um macarrãozinho Com molho branco Com camarão Pré treino aqui Olha aí a propaganda Tá vendo Abra apagando Agora vamos comer né Vamos provar Primeiro agafado Não vale a pena Estava viver Caminhando na vida Sempre chorando por uma nova ferida Mas como até que de mato Nasce uma flor Muitas vezes É da dor Pijaminha já O cabelo do Babyliss Até que durou Olha Eu com o Babyliss Depois de Mais de uma hora Que sair de casa É um milagre Mais ou menos Mas pelo menos O cabelo Ele tava com Com volume Eu gostei Acho que vou fazer mais vezes Mas na verdade É que o meu Babyliss Lá de casa É daqueles fininhos Sabe E aí Fica uma modelagem Totalmente diferente Mas enfim Já estou aqui de pijaminha De novo Tomada banho Lavei meu rosto Eu sou o tipo de pessoa Eu já falei aqui Que eu não consigo ficar Sem tomar banho Se eu sair de casa Se eu passar Mais de meia hora Meia hora fora de casa Eu posso estar limpa Tipo eu tomei um banho Há uma hora atrás Poderia só ter tirado a maquiagem Do rosto E ido dormir Mas eu não consigo Assim Eu preciso Tomar banho Eu só sinto que eu tô limpa Se eu entrar debaixo do chuveiro Assim sabe Tipo lavar o rosto Embaixo do chuveiro Enfim Aí eu tomei um banho Lavei o rosto Estou aqui de cara limpa De pijaminha Para descansar Que amanhã Às 4h20 da manhã Estaremos acordando Para correr Hoje eu gravei Um daily vlog Para vocês Acho que tem bastante coisas Tem a gente cozinhando Tem a gente arrumando Tem a gente saindo Indo para a academia Então acho que foi um conteúdo Legal para vocês Para iniciar o vlog Da viagem de fato E aí amanhã Eu vou começar mais um vlog Que vai ser o do final de semana Vai ser vlogão Vai ser sábado e domingo Eu espero que vocês tenham gostado muito Desse vídeo Com a Lele Eu amei Amei gravar Eu tô bem feliz de estar aqui Eu tô bem confortável Tipo me sentindo em casa Sabe quando você vai para uma casa De uma pessoa Que você ainda não conhece Apesar da gente já ser Bem próxima No digital É a primeira vez Que eu conheço ela pessoalmente Então você fica naquela Será que eu vou me sentir confortável E tal E juro Não poderia me sentir mais acolhida Feito Eu estou me sentindo Tá sendo incrível E vai ser incrível Esses próximos dias também E é isso Vou me despedir de vocês aqui Se você gostou Desse vlog Dessa collab Maravilhosa Deixa teu like E se inscreve no canal Para já saber Quando vai sair o próximo Que também é dessa viagem E para me ajudar também Para o youtuber entender Que você gosta do meu conteúdo E ele poder divulgar Para mais pessoas Que é isso Vou ficando por aqui Caminha delícia Para dormir E a gente se vê No próximo vídeo E aí